E o repórter Ricardo Carandina está ao vivo com a Secretária de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica das Mulheres e tem mais informações sobre o seminário. Carandina, boa noite. Olá, boa noite Renata, boa noite a todos. Esse seminário marca três anos de trabalho conjunto entre o governo brasileiro e agências da ONU no desenvolvimento e aplicação de políticas públicas de promoção da igualdade de gênero, raça e etnia e aí é assunto na nossa conversa com a secretária Tatal Godinho da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Secretária, que balanço a gente pode fazer desse seminário que foi realizado entre ontem e hoje na secretaria? Boa noite. Boa noite. Esse seminário, ele desenvolveu uma série de ações extremamente importantes para aumentar na sociedade brasileira aquela compreensão de que existe discriminação racial e nós temos que acabar com ela, que existe discriminação contra as mulheres e é preciso acabar com ela. Foram várias ações, por exemplo, ações em relação à mídia, para que a mídia perceba a forma como trata mulheres e a população negra. Uma política muito interessante nas escolas com as crianças, para discutir com as crianças que a infância não tem desigualdade racial. Então, conversar com as crianças como isso ocorre, fizemos uma avaliação muito interessante do projeto Luz para Todos, que é aquele projeto de eletricidade para toda a sociedade brasileira, de como isso na área rural tem impacto na vida das mulheres. Vamos imaginar o que é a vida de uma mulher sem energia elétrica, com o trabalho doméstico, com o cotidiano da casa. Então, a gente foi avaliar na área rural como isso tinha um impacto cotidiano. Como ele era um projeto conjunto com várias entidades, com várias instituições da ONU, essas agências da ONU, ele abordou as mais variadas áreas, mas sempre com esse foco, que o Brasil ampliasse a questão da igualdade entre mulheres e homens, ampliasse a igualdade, a consciência da importância da igualdade racial entre brancos e negros no país. E isso foi feito com jovens, com crianças, com adultos, com mulheres, com meios de comunicação e com pesquisa. Uma coisa muito importante também desse evento foi trabalhar em conjunto com o IBGE, para que o IBGE avaliasse nas pesquisas de emprego e desemprego como fica a situação das mulheres. Por que é mais difícil, às vezes, a mulher estar empregada e onde estão as dificuldades. Esse é o conjunto do programa e nós esperamos ter alguma continuidade. Está ótimo, então a gente agradece a participação da secretária Tatal Godinho. Lembrando também, Renata, que este projeto todo teve apoio do governo espanhol. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.